O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus para cancelar a prisão de um dos acusados pela Polícia Federal na operação que desarticulou uma quadrilha internacional de tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. O caso chegou ao STJ depois que a defesa alegou que o juiz da 7ª Vara Federal de Porto Alegre não poderia processar e julgar o caso. Isso porque as apreensões foram feitas na cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, e o juízo responsável por essa região é a cidade gaúcha de Encantado. A defesa afirmou também que as investigações sobre a organização criminosa surgiram com a apreensão de droga na cidade de Mussum e, por isso, haveria ligação entre os delitos. O relator do caso no STJ, ministro Nef Cordeiro, negou o pedido. Ele concluiu que não há vínculo jurídico entre os fatos analisados. O ministro esclareceu ainda que a ação penal que corre na cidade de Encantado é por tráfico interno e a que tramita no juízo de Porto Alegre é por tráfico internacional de drogas.